Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao webinar do Embarcados. Estamos aqui hoje para apresentar sobre o sistema de som do It Yourself, da marcenaria ao servidor de som embarcado e distribuído. Nosso convidado é o Tiago Médici Serrano. Ele é engenheiro de sistemas embarcados e líder técnico na Time Energy. E ele vem hoje aqui compartilhar um pouco do conhecimento dele, em específico desse projeto que ele participou, ele desenvolveu aí, fazendo a parte mecânica e eletrônica também. Esse webinar vai abordar um pouco da vivência dele no mundo de áudio maker, da marcenaria até o sistema eletroeletrônico, que compõe o sistema de áudio do It Yourself. Filmes, músicas, videoclipes, tudo fica muito melhor ser ouvido em um sistema de som bacana. Vamos lá, pessoal. Esse evento aqui é patrocinado pela Mouser Electronics, que viabiliza toda a nossa operação aqui no Embarcados, é nosso parceiro. Já está trabalhando com a gente há algum tempo. E é isso aí. Bom, primeiro vamos falar sobre o seminário de sistemas embarcados e a IoT 2021. Eu vou chamar para a sala o Fábio Souza para falar um pouquinho aqui com a gente. Alô, Fábio. Tudo bom? Alô, alô. Alô, estou te ouvindo. Agora sim, eu tinha caído aqui. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Vou dar um recadinho aqui rápido, antes do Thiago entrar aí. Só chamar vocês aí para quem ainda não fez a inscrição. A gente tem inscrição aberta até amanhã para o seminário de sistemas embarcados e a IoT 2021. Vai acontecer no sábado o dia inteiro. Então, vai ser no sábado. E vai ser um dia inteiro de palestras bem interessantes. Um evento realizado pelo Embarcados com patrocínio da Mouser, onde nós teremos palestras técnicas. Então, começando às oito e meia com a abertura, onde a gente vai mostrar a dinâmica do evento. E aí, já iniciando com uma palestra do Eder sobre arquitetura de software. Depois, em seguida, às 10 horas, uma palestra do Cleito Bueno sobre a aplicação Beacon Scanner, usando o Linux embarcado. E aí, para finalizar a parte da manhã, o Rodrigo Garcia vai trazer o assunto de inteligência artificial e machine learning para sistemas embarcados. Nós teremos aí um intervalo de almoço. Geralmente, a gente coloca aí duas horas de almoço. Não significa que nesse intervalo de almoço a gente não vai estar se comunicando. A gente vai ter uma área exclusiva de fórum para conversar. Então, participem aí, que é bem bacana também essa parte do networking. E aí, às duas horas, nós começamos a parte da tarde, começando com a palestra do Ayrton, que é uma palestra bem interessante sobre gestão de projetos, com foco em sistemas embarcados. Às 15 horas, o pessoal do César, Gabriela e Luíde vão trazer um projeto bem interessante, que é o NotMesh, um projeto desenvolvido no Brasil com foco em internet das coisas. E, finalizando aí a grade de palestras à tarde, nós temos aí uma palestra do Flávio com desenvolvimento de software embarcado em C++ e com NUTX e também C-Make. E aí, a gente vai finalizar no encerramento ali. A gente vai conversar um pouco ali e também fazer alguns sorteios de brindes para quem está participando com a gente durante o dia. Então, vai ser bem interessante esse dia. Então, deixo aqui o convite para vocês. Acho que já tem bastante gente inscrita. Mas vai ser uma oportunidade bem bacana para a gente estar conversando o dia inteiro sobre sistemas embarcados, com palestras interessantes. E mesmo assim, você não sendo palestrante, você também pode contribuir com o assunto ali, já que a gente vai ter um fórum exclusivo e vai ter conversas ali relacionadas. Tá bom? Então, faça sua inscrição. Deixei o link aí para vocês e venham participar com a gente. Isso aí, Tiago. Recado rapidinho. Obrigado aí. Obrigado, Fábio. Boa apresentação aí para vocês, para o Tiago. Obrigadão, Tiago, por estar aí participando com a gente neste webinar. Valeu, pessoal. Obrigado, Fábio. Pessoal, a gente espera vocês, então, ao vivo. Vai ser o sábado o dia inteiro. E talvez até a gente entre pela noite. Da última vez, a gente trouxe pessoas que estavam participando com a gente durante todo o dia para se apresentarem também. A gente fez diversos sorteios. Então, a gente está bem empolgado e com tudo pronto para o sábado, que é o nosso evento, que dessa vez vai ser online. Mas a gente espera que o ano que vem seja presencial. Vamos lá. Obrigado, Fábio. Vamos, então, pessoal, chamar o Tiago para a sala. Vem para a sala, Tiago. Abre seu microfone aí. Boa apresentação para você. Opa, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Tiago. Tudo certinho. Certo. Boa noite. Bom, meu nome é Tiago. Obrigado, Tiago Lima e Fábio, pessoal do Embarcados, por convidar para eu falar um pouquinho sobre esse tema. Só me apresentando rapidamente. Eu sou engenheiro eletricista, mestre em sistemas embarcados também. Eu atuo profissionalmente na Time Energy, como líder técnico. Sou membro do LHC, que é o Laboratório Raca de Campinas. E, acima de tudo isso, eu acho que relacionado a tudo isso também, sou apaixonado por áudio. Áudio, som, música. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais nesse webinar. A ideia é uma apresentação um pouco mais superficial, o assunto é muito extenso. Isso aqui foram anos e anos de material que eu fui juntando. Mas a ideia é que a gente possa interagir bastante no chat também. A ideia é deixar mais para o final também bastante tempo para responder perguntas, conversar sobre... Provavelmente vão surgir assuntos e aí a gente vai adaptando aí para o que for mais interessante, segundo o público, tá? Bom, vamos lá. Motivação de tudo, eu pensei em colocar um slide, mas não ia ficar tão claro. Então, eu coloquei essa foto aqui, tá? Então, por que eu coloquei essa foto? Porque quando a gente vai, quando a gente está ou num cinema, ou numa sala de audição, ou em algum lugar que tem um sistema de som legal, parece que a experiência que a gente tem, seja ouvindo música, seja assistindo um filme, ela é totalmente diferente do que, sei lá, do que se a gente colocar um fone de ouvido, ou de que se a gente colocar um sistema de som mais simples, né? Então, assim, a motivação é justamente essa sensação, né? De querer ter essa sensação nas nossas audições cotidianas, né? Eu acho que é isso, né? É aquele famoso picado que a gente toma quando a gente ouve, né? Em algum lugar, assim, e fala, putz, é isso que eu quero, né? É isso que eu gosto, é isso que me dá prazer, né? Então, assim, como eu disse, o sistema de som pode ter diversos propostos, né? Pode ser pra ouvir uma música, né? Quando a gente está num momento mais de relaxamento, que a gente quer sentar no sofá e ouvir algum som, né? Pode ser um som ambiente também, né? Ouvir o som ao longo de espaços, né? Na sua casa, ou em momentos, né? Que sejam interessantes. Ou pode ser por um propósito de ver um filme, né? Ter aquela questão do multicanal, do som surround, que também é igualmente muito interessante quando a gente tem um sistema de som, tá? Como eu disse, né? No começo da apresentação, essa conversa é uma conversa introdutória, tá? Eu vou deixar aqui nos slides, vão ter em todos os slides até o fim, um link do Discurse lá do LHC. E eu deixei esse link porque ele tem todos os detalhes, né? Tem álbuns de fotos, tem muita coisa. relacionado a esse projeto que eu fiz, tudo bem? Então, se vocês tiverem mais interesse de saber algumas coisas durante a minha apresentação, fiquem à vontade para consultar lá esse material, tudo bem? Vamos lá. Continuando aqui. O problema de termos, né? Diversos propósitos é que a gente vai precisar de muitos equipamentos para esses propósitos. Então, a gente vai precisar de equipamentos específicos, né? Para ouvir um som multicanal, equipamentos específicos para ouvir um som estéreo. A gente vai ter um custo elevado para isso, né? Então, quando a gente fala de equipamentos de som de alta fidelidade, a gente tem um custo associado a esses equipamentos, tá? Então, é uma coisa que tem esses dois lados, né? Que a gente tem que tentar de alguma forma conciliar, né? Em termos de custo, em termos de... De como que a gente pode ter um equipamento de som legal, tudo bem? E, claro, a gente tem um problema que é a manutenção, né? Então, ter um sistema de som, ele requer um certo... Como que eu posso dizer? Uma certa... Um certo cuidado com a manutenção que a gente dá para os nossos equipamentos, tá? Então, isso é uma coisa também que a gente tem que sempre se atentar. Eu vi aqui que o som está variando no chat. Alguém pode dar um feedback sobre o som? Isso, Tiago. O som está variando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui o chatinho. Pessoal, só um instante aí. Deixa o Tiago ajustar o som aqui, tá? Tá. Tá. Vamos... A gente não está te ouvindo, Tiago. Sumiu o seu microfone. A gente não está te ouvindo, não. É isso aí. Agora a gente está te ouvindo. Alô, vocês me ouvem? Sim, a gente voltou a te ouvir. Sim. Pessoal, coisas de... Tá, eu vou ver se... Coisas de apresentação ao vivo. Acontece. Com certeza, né? Vocês me deem um feedback, tá? Se o som estiver variando ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Me avisem que eu tento aumentar aqui ou diminuir aqui o volume para ficar bom. Beleza? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Acho que vai ficar legal. Tá. Bom, continuando. Então, assim, qual que foi a ideia, né? A partir disso, eu tinha um desejo, que era ter esse sistema de som, né? Que era poder sentir essa sensação, mas falta grana, né? Quando a gente fala em sistema de som, principalmente se a gente for para o lado da alta fidelidade, o céu é o limite, né? Em termos de dinheiro, em termos de custo, né? Exceto se a gente pode construir nosso sistema de som, né? Então, a gente pode buscar uma economia se a gente mesmo construir o sistema ou partes do sistema de som, né? Com certeza, a gente vai ganhar conhecimento, né? Nesse processo. A gente vai ter uma sensação de orgulho ali, né? De, pô, é algo que eu fiz, é algo que eu construí, é algo que eu deixei com a minha cara, né? Que vai ter a minha personalidade, né? Além de ser modular, né? Eu posso fazer isso em etapas. Eu não necessariamente preciso começar do zero. Eu posso fazer só uma caixa de som, ou fazer só um amplificador, ou só usar um sistema de pré-amplificação, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essas são as ideias de fazer o seu próprio sistema de som. Essas são as motivações, tá? A gente precisa começar pensando quais são os requisitos que a gente quer atender, né? A gente vai fazer um sistema estéreo, né? Com dois canais, né? As músicas que a gente ouve com fone de ouvido são músicas estéreos, né? Ou a gente vai partir para um sistema multicanal, voltado mais para um fio, né? Minha primeira grande dica é, comece pelo básico. Vamos fazer o básico para a gente aprender e depois a gente comece a expandir, tá? No meu caso, o básico foi um par de caixas de som e um par de amplificadores. E, lógico, a gente vai precisar adquirir conhecimentos para isso, né? Então, conhecimentos de marcenaria e conhecimentos de eletroeletrônica. Eu não tinha esses conhecimentos, nenhum deles. Nem de marcenaria, nem de eletroeletrônica. Eu achava que a marcenaria se resolveria com uma furadeira e lixa. Então, eu coloquei a foto da caixa de som aqui para vocês verem o tanto que eu tive que corrigir, né? Colocar massa plástica, massa corrida e tudo mais. E também de eletroeletrônica, zero conhecimento. Eu tinha, no entanto, pessoas que, de alguma forma, me ajudaram ao longo desse processo, tá? Então, tinha um primo meu que conhecia um pouco de eletrônica. Foi compartilhando esse conhecimento, né? Ele abraçou a ideia e me ajudou a pensar, né? Nessa questão da eletrônica, dos amplificadores. A gente fez alguns testes, né? Então, eu fui tateando com esses conhecimentos, né? Eu tinha ideia na cabeça. Como eu ia executar ela, eu não tinha muita noção. Eu não tinha essa noção porque eu era muito jovem, muito novo, né? De idade mesmo. Então, bom, se meu primo estiver por aqui, um agradecimento a ele, Carlos. Muito obrigado aí pelos primeiros passos na eletrônica. Então, entrando um pouquinho mais nos projetos, tá? Eu vou falar de algumas coisas. Uma caixa de som não é simplesmente um alto-falante colocado dentro de uma caixa de madeira. Ela é muito mais do que isso, tá? Não tem, por exemplo... Se você fizer isso, né? Pegar um alto-falante e colocar uma caixa de madeira, não vai ficar bom, tá? Porque são conhecimentos complexos de acústica, né? Então, existem alguns parâmetros acústicos. Isso foi modelado, né? Existem os parâmetros TLE e SMALL, né? Parâmetros TS dos alto-falantes. E esses parâmetros se relacionam com a caixa que você vai usar, o tipo de caixa acústica que você vai usar, né? Então, já deixei aqui uma referência, né? The Loudspeaker Design Cookbook. Pra quem quiser entender mais como que uma caixa de som é construída, tá? E a grande questão que eu coloco, assim, pra quem quer entrar nesse mundo do it yourself, nas caixas de som, é procurem kits de alto-falantes, né? Então, a gente tem kits de alto-falantes já com esse propósito, que já tem os parâmetros medidos certinhos, que muitas vezes já recomendam um tipo de caixa de som específica, né? Uma litragem específica, uma forma construtiva específica. Então, dá pra gente seguir sempre por esse parâmetro, tá? Então, procurem kits de alto-falantes. A gente tem opções nacionais, né? Então, AudioKit vende, já vendeu alguns kits de alto-falantes voltados pra esse mercado. Tinha a Akron, que é uma fabricante, foi uma fabricante de caixas acústicas muito boas, né? De altíssima fidelidade brasileira. Eles vendiam também kits de alto-falantes pra esse público do it yourself, tá? Foi por acaso eles que eu usei nos meus projetos, tá? Então, procurem kits de alto-falantes. É uma forma fácil de começar, tá? Fácil de ter alguma coisa boa e barata, já com uma orientação de que tipo de caixa de som serve pra aquele equipamento, tá? Eu usei nas minhas caixas principais, né? Então, eu comecei pelo sistema estéreo. As caixas principais são as caixas frontais. Elas são baseadas no modelo de altíssima fidelidade, né? Então, isso eu tô falando de 2007, tá? A caixa que é baseada, né? Que tem esses alto-falantes, custava por volta, né? Na época de 2 mil, 3 mil reais o par. Então, era uma caixa pra um público de alta fidelidade, né? E eram vendidos os alto-falantes que iam nessa caixa, né? Com custo muito menor, né? E o projeto dessa caixa também foi desplanalizado, né? Então, eu enveredei pra fazer essa caixa de som, né? Uma caixa de som chamada Bookshelf, ela aparece ali com uma prateleira, e baseado nesses alto-falantes, né? Eles têm ótimas características, né? Ótimos parâmetros de S, ótima resposta em frequência, né? Então, é um kit de duas vias, né? Ou seja, só com esses dois alto-falantes você consegue cobrir bastante espaço do espectro sonoro, né? Então, seguir por esse caminho, tá? Então, aqui tem um projeto lá do SketchUp que eu fiz, né? Das minhas caixas de som, né? Então, eu tive muitas dicas, né? Do Paulo Ramos, que era o senhor que era o dono, né? Dessa empresa, da Acron. Ele pessoalmente me ajudou, me deu muitas dicas, me passou parte do projeto, me deu uma certa orientação ao longo desse projeto. Então, de novo, muito obrigado ao Paulo Ramos, né? Preciso agradecê-lo por toda essa orientação nessa parte da caixa de som, tá? Amplificador, tá? Eu tive alguns amplificadores que eu fiz, mas eu gosto de falar sempre desse primeiro amplificador que eu fiz pela simplicidade dele, de montagem, que é o PL1050. Se vocês derem um Google, vocês vão achar bastante material deles, tá? É um amplificador que dá para você desenhar ele com a placa de circuito impresso na mão, tá? Dá para fazer o método fotográfico, claro, mas ele é tão simples que pode ser desenhado na mão, tá? Então, ele usa componentes discretos, né? É mais fácil de obter, é relativamente simples de montar, é barato, tem uma fonte simples, né? Também, para alimentar ele, uma fonte assimétrica, né? Limitação terra e positivo, né? A grosso modo. E dá um resultado muito bom, né? Ele tem uma potência satisfatória, ele entrega, uma potência legal com baixo nível de distorção, né? Lógico, eu não medi isso especificamente, né? Então, eu estou falando as minhas impressões relacionando o custo do projeto com o benefício que ele trouxe, tá? Então, para quem quer entrar na eletrônica, recomendo esse amplificador, tá? Ele é muito simples de montar. Eu montei com o apoio do meu primo, né? Que já sabia um pouco, a gente testou, ele tinha uns caixas de som bem legais lá daqueles sistemas antigos, né? Da Gradiente, da CCE. E deu um resultado que surpreendeu pela facilidade de montagem, pelo custo e tudo mais, tá? E aí, agora, um pouquinho da minha experiência. Eu comecei esse projeto, eu tive essa ideia lá em 2007. Então, eu estava terminando o ensino médio. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha ferramentas, eu não tinha dinheiro. E logo veio a primeira interrupção, que foi vestibular e morar em outra cidade, tá? E a finalização desse projeto, coloquei finalização entre aspas, porque ele nunca termina, né? Quando a gente começa a fazer o sistema de som do It Yourself, a gente nunca para. Então, eu finalizei ele em 2012, né? Ou seja, eu terminei as caixas de som em 2012 e os primeiros amplificadores em 2012, né? Que eu consegui ele ver realmente todo o resultado junto, né? Todo o resultado na minha frente ali, né? Então, de novo, é uma dica. Paciência, tá? Quando a gente começa um projeto, principalmente se a gente quiser começar ele em todas essas partes, né? Eu fiz a caixa e o amplificador, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter ferramenta, a gente tem que ter dinheiro, menos do que talvez comprar uma coisa pronta de alta fidelidade, mas a gente vai ter que ter o mínimo de investimento para ter algumas ferramentas, para ter algumas coisas que facilitem o trabalho, tá? Então, assim, eu tive essa primeira etapa, né? Então, eu fiz as primeiras caixas de som, eu fiz os primeiros amplificadores, terminei eles em 2012, eu ainda estava na graduação em engenharia elétrica. Vale a pena comentar que eu fiz engenharia elétrica por causa desse projeto, né? Foi a minha iniciação ali na eletrônica, foi o que me motivou a fazer engenharia elétrica. E o que a gente faz quando a gente termina essa etapa? A gente quer melhorar e expandir, porque a gente nunca está satisfeito, tá? Então, vieram os novos amplificadores, vieram novas caixas de som, eu já tinha um sistema de som estéreo, agora eu queria também um sistema de som multicanal, para também assistir um filme com sistema surround, né? De novo, eu também queria que o som tivesse distribuído, que eu tivesse a possibilidade de ouvir esse som, não só na minha sala, mas também no meu quarto, colocando ele em outros lugares da casa, né? Eu queria aumentar esse universo, por assim dizer, né? Ter outras possibilidades com o meu sistema de som, tá? Retomei eles, a primeira etapa dessa retomada, né? Foi fazer, de novo, um sistema multicanal, ou seja, precisava de mais amplificadores e mais caixas de som. E também teve um problema, nesse meio tempo eu comprei um toca-disco, mas e como que ia ficar, né? Eu tinha um amplificador que conectava normalmente no meu computador, e agora eu tinha um toca-disco, eu tinha outro dispositivo, né? Então, ia precisar de uma pré-amplificação específica, ia precisar de uma seleção, né? De entrada de áudio, né? Eu tenho mais de uma fonte de áudio, por assim dizer. Então, foram esses os novos requisitos, que eu tive, né? Nesse projeto. Então, assim, uma... Um overview geral, né? Do meu sistema, do que eu planejei para o meu sistema de som, é mais ou menos o que está nessa imagem. Eu acho que essa é a imagem que é o melhor resumo que eu tenho, né? Então, eu tenho as duas caixas de som lá em cima, frontal esquerda e frontal direita, e eu tinha um toca-discos, né? Para fazer o sistema multicanal, eu precisaria de mais duas caixas de som laterais, né? Ficariam na esquerda e na direita. Uma caixa de som frontal, que no sistema multicanal, por exemplo, quando você está assistindo um filme, serve para vozes, diálogos, e uma unidade de graves, né? Para assistir um filme, é interessante ter um subwoofer. Tinha também um toca-discos, né? Da gradiente, que eu precisava, de alguma forma, ligar no meu sistema. E também mais três amplificadores, né? Então, se eu tenho seis canais de áudio, dois frontais, dois laterais, uma frontal, e uma unidade de graves, eu precisaria de seis amplificadores, né? Ou três pares de amplificadores. O jeito mais fácil, né? De lidar com esse problema, seleção de entradas e tudo mais, foi justamente ter uma placa de som externa, que eu ligasse em um computador, já falo melhor o que é esse computador, que tivesse entradas de som, para eu poder conectar meu toca-discos, por exemplo, e que tivesse saídas de som que alimentassem esses amplificadores, tá? Então, vou passar aqui o slide. Falando especificamente dos novos amplificadores, tá? Anotem essa dica para quem quer começar na eletrônica. Esse é o famoso Game Clone. Game Clone é um clone de um amplificador que chamava Game Card, que era um amplificador de alta fidelidade, ele custava alguns milhares de libras, né? E é um circuito super simples. Ele é um chip amp, né? Ele não é uma eletrônica discreta, ele praticamente o amplificador é um chip, está dentro de um chip. Ele oferece uma boa qualidade de som, uma potência sensatória também, 50 watts. Ele tem uma fonte muito simples, uma montagem muito simples, e o custo-benefício dele é muito bom, né? Então, lá para 2012, 2013, eu tive essa ideia de montar esse amplificador, e, claro, se a gente comprar transformadores, dissipadores, gabinetes em escala, né? Ou seja, mais de uma unidade, o preço cai. Então, eu tive uma ideia de fazer um clube de compras, tá? Então, lá para o pessoal do HT Forum, que era um local que pessoas que gostavam de som de Y se conversavam, eu lancei a ideia, várias pessoas se interessaram, e nós fizemos um clube de compras para comparar os componentes eletrônicos e dissipadores, transformadores, para o Game Clone, para montar Game Clone. Então, existem alguns Game Clones no Brasil de pessoas que participaram desse clube de compras que eu, com alguns amigos, conseguimos viabilizar. Foi uma experiência muito interessante. No final, eu ganhei mimos das pessoas que participaram do clube de compras, né? Teve gente que falou, não, ó, depois eu gostei a mais, não precisa me devolver o valor nem nada. Então, foi uma experiência bastante interessante. Encontrei bastante pessoas que gostavam de áudio Be It Yourself. e foi bom porque eu consegui meus amplificadores também, né? Eu acho que essa é a grande questão. Atualmente, são os amplificadores que eu uso, tá? São Game Clones. Então, anotem essa dica. Tem um monte de kit de montagem do Game Clone online. É muito legal para fazer um amplificadorzinho para usar em casa, para som residencial. De novo, caixas de som, né? Eu precisava montar mais caixas de som. Então, eu usei, não só agora, kit de alto-falantes, mas eu usei o kit completo. Ou seja, eu tinha madeiras, né? Que vieram já cortadas, MDFs já cortadas a laser, né? Então, era praticamente uma caixa de encaixar. Com falantes NAR, já tem um divisor, né? De frequências que vai dentro de uma caixa de duas vias. Foi um kit que foi vendido, né? Por alguns colegas também. Chamado Mini Books, né? Então, tinha a caixa lateral, que é essa da esquerda, e tinha a caixa frontal, que é essa de... Mas na horizontal aqui, né? Que ela fica nesse sentido. De novo, é um kit muito interessante para a gente começar a fazer. Foi fácil de fazer, foi fácil de montar. O acabamento foi por minha conta, né? Eu acabei usando esse tecido telinha, uma lateral ali de acrílico, né? brilhante, um tecido na frente também para tapar os altos-falantes. Então, foi bem fácil de montar e com resultado muito legal para usar como caixas auxiliares no sistema multicanal, tá? Fiz também o subwoofer. O subwoofer é um pequeno monstro que eu montei. Eu usei um falante Queso de duas polegadas. Essa caixa foi a caixa mais completa que eu fiz, por assim dizer. porque eu peguei os parâmetros do alto-falante, né? Os parâmetros TS. Eu usei um programa que se chama Best Box, que permite calcular o tamanho de uma caixa, o tipo da caixa, posicionamento, o tamanho dos dutos, né? Tudo isso influencia no som, né? Então, tem que ser tudo muito bem ajustado, né? Então, eu fiz um subwoofer que pesa aí uns 20 quilos, mais ou menos. Usei folhas duplas de MDF de 15 polegadas. Então, deu um resultado bastante interessante, bastante robusto. E, com certeza, para ver um filme, para sentir o grave ali mesmo, é muito interessante ter uma unidade de graves num sistema multicanal, tá? Então, de novo, é o conhecimento que a gente vai ganhando, né? Lá atrás, eu não quis planejar a caixa porque eu tinha pouco conhecimento. Aí, mais para frente, para um subwoofer, beleza, vamos se aventurar nesse mundo de projetar a caixa, né? Que é também igualmente interessante. E, finalmente, eu vou tentar focar um pouco mais nessa parte também, veio o servidor de som, né? Porque eu tenho esse problema. Como que eu vou reproduzir o som de múltiplas fontes de áudio? Para múltiplos amplificadores de som, né? Que a gente pode ter no sistema, tá? O jeito mais fácil, bom, o jeito caro é tendo um receiver, né? Um equipamento lá quadrado, receiver, que tem os seletores de entrada e tudo mais, né? Você pode também ter um DAC, né? Um Digital Analog Converter, que também, praticamente, é um receiver, só que você pode conectá-lo numa fonte de áudio digital, como um computador, por exemplo, tá? Mas uma placa de som também é um conversor analógico digital, né? Então, a solução mais barata, né? De todas, é ter um computador com uma placa de som multicanal, uma placa externa, por exemplo, ou pode ser interna, se você tiver um computador, uma CPU, né? Computador físico, algum outro dispositivo que você conecta, precisa de uma placa externa, né? Então, eu posso enviar, a ideia mais simples é enviar o som de múltiplos computadores ou de múltiplas fontes de áudio digitais para um único computador que tem essa placa de som, que vai reproduzir o som, vai gerar o sinal analógico para alimentar os amplificadores de som, tá? Eu falo computador, é estranho, né? Pô, vou ter que ter um computador na minha sala para fazer. Não, o computador é uma Raspberry Pi, é um computador de um tamanho de cartão de crédito. Então, esse é um ótimo projeto para a gente usar uma Raspberry Pi, tá? Então, o que faz a vez de receiver, o que faz a vez de seletor de entrada no meu sistema é uma Raspberry Pi conectada a uma placa de som externa, que tem uma entrada analógica, por exemplo, para eu selecionar o toca-discos, tá? Então, essa é a placa de som que eu uso, né? Então, ela tem a saída esquerda e direita, né? Que são as frontais e elas têm as saídas de som para as caixas laterais, né? Elas têm um total seis saídas de som analógicas, tá? Que justamente alimentarão meus seis amplificadores. Ela tem entradas analógicas, né? De sinal analógico, ou seja, entradas que eu consigo capturar um sinal de som, passar pela placa de som, né? Para eu ter o controle de volume, para eu conseguir selecionar qual entrada de som que eu quero, né? Se eu quero reproduzir o som do computador ou se eu quero reproduzir o som, por exemplo, no toca-disco. E consigo fazer essa jogada, né? Fazer essa seleção, né? Então, eu segui por essa linha, né? De usar essa placa de som. Já tinha visto alguns projetos que faziam a mesma coisa e funciona bem, né? Então, a placa de som associada com Raspberry Pi, né? Quatro, eles estão ligados na minha rede, né? Na minha rede Wi-Fi aqui de casa como na rede cabeada, né? Então, com isso eu consigo selecionar as fontes de áudio, né? Então, todos os computadores que eu tenho em casa conseguem reproduzir som no meu sistema de som, né? E consigo substituir o receiver, não preciso de um receiver, isso faz a vez do meu receiver e mais, né? Eu consigo até colocar questões de automação residencial, né? É uma Raspberry Pi, é um computador que roda um Linux, né? Então, eu consigo criar muitas coisas em cima disso, né? Usando o mesmo hardware, usando o mesmo equipamento. E como que isso é feito, né? O coração do sistema chama-se Pulse Audio. Pulse Audio é uma aplicação para o Linux, né? Em várias distribuições Linux, ele já é o padrão que manipula o som do sistema operacional, tá? E o Pulse Audio, ele pode, ele trabalha, né? Na sua máquina, no seu computador, no seu notebook, né? Gerenciando o som. Mas ele pode reproduzir o som não só na sua máquina, ele pode enviar o som para ser reproduzido em outra máquina, né? Então, a gente pode gerenciar fontes de áudio, que a gente chama de sources, com equipamentos que de fato reproduzem áudios. São syncs, né? Então, por exemplo, o alto-falante do meu notebook, ele é um sync de áudio do meu notebook. A placa de som USB que eu uso no servidor de som é um sync de áudio do servidor de som. A fonte independe, né? Então, a fonte pode ser, por exemplo, uma aba minha do navegador que está reproduzindo um vídeo do YouTube, como pode ser, por exemplo, um DVD que eu coloquei no meu notebook, no meu computador, como pode ser um Netflix, HBO Max, enfim, qualquer coisa, né? O tráfego, né, desses dados, eles ocorrem digitalmente, né, pela rede, Wi-Fi ou cabeada. Primeira pergunta, sim, funciona bem o Wi-Fi para isso, tá? Se a gente tiver uma rede boa na nossa casa, com um bom tráfego, um bom throughput, funciona no Wi-Fi, não precisa passar cabo. Eu posso ter um computador reproduzindo, sei lá, um YouTube e ouvir esse som no meu sistema de som, tá? E, lógico, isso eu estou falando de ambiente Linux, tá? O Pulse Audio é um programa para o ambiente Linux, que é o que está rodando no servidor de som, na Raspberry Pi, só que tanto o Linux como o Windows, eles conseguem enviar áudio para o Pulse Audio, né? Então, a gente, tanto se eu tiver um sistema operacional no meu notebook, ali no meu computador, Linux, como o Windows, eu consigo enviar esse som pela rede para ser reproduzido no servidor de som, né? Então, com isso, eu tenho um local centralizado para ouvir o som, né? Essa é a grande, a grande ideia, a grande proposta, tá? Então, aqui está uma foto ali da minha Raspberry Pi, né? Então, eu só liguei ela na energia, né? Coloquei um case, coloquei uma tela de toque ali que eu posso fazer algumas coisas de automação residencial também, e os benefícios é, tamanho, a gente vai ter uma coisa pequena, né? Então, dependendo também da tela que a gente coloca, pequena e bonita, Agradável ao olhar, o custo é um custo muito barato, né? Então, eu paguei na placa de som, acho que por voltas de 200 reais, a Raspberry também é mais ou menos nesse mesmo preço, e a gente tem vantagens adicionais, a Raspberry Pi, ela tem Bluetooth, então, e se eu quiser reproduzir o som do meu celular no meu sistema de som? Ok, eu me conecto por Bluetooth no meu servidor de som e reproduzo o áudio, tá? E, além disso, ele pode servir como servidor de mídia, né? Então, eu posso instalar o COD, o Plex, que são aplicações que permitem você baixar filmes, baixar outras mídias, organizar essas mídias, eu não preciso nem de outro computador, né? Para mandar o áudio para o servidor de som, o próprio servidor de som, ele pode ser um servidor de mídia também, né? Então, a gente só controla isso, tá? Então, assim, uma foto ali, mais ou menos, para exemplificar meu sistema atual, meu sistema de som atualmente, como ele está, tá? Então, eu tenho mais aqui à direita, deixa eu ligar aqui, mais aqui à direita, eu tenho os amplificadores, tá? Que eu fiz, os game clones, essa é a caixa frontal, aqui, e não aparecendo na foto, eu tenho as caixas frontais, laterais, esquerdas, né? Tenho meu toca-discos, que está ligado aqui na minha placa de som, tá? E tenho um receiver antigo. Ah, mas esse não tinha receiver. Não, calma, esse receiver antigo, eu uso ele só como um pré-defono para o toca-discos e para ouvir alguma rádio FM que eu queira, né? e para dar um toque de vintage no meu sistema também, tá? E o servidor de som aqui com a Raspberry aqui, tá? Então, basicamente, é esse meu sistema atualmente, tá? Eu ainda vou focar em mais algumas funcionalidades específicas do servidor de som, né? Falando, afinal, a gente está num site de embarcados, né? Então, acho que vale a pena concentrar um pouco ali que foi, acho, onde eu tive as maiores descobertas positivas nesse mundo do som do It Yourself, tá? Com relação, né, ao servidor de som, a gente tem algumas funcionalidades extras, tá? Então, a gente pode pensar numa automação residencial usando o servidor de som, tá? Então, com isso, eu consigo, por exemplo, instalar o OpenHAB, que é um programa de som, né? Desculpa, um programa de automação bastante conhecido, tá? Com o OpenHAB, ele tem plugins que se associam lá com o Pulse Audio que permitem, no final, né, das contas, uma integração, por exemplo, com assistentes pessoais, né? Ou da Amazon, ou do Google. Então, com isso, eu consigo, por exemplo, controlar meu sistema de som com voz. Consigo pedir para aumentar e abaixar o volume, certo? Além disso, o próprio sistema do servidor de som, eu consigo controlar ele remotamente, né? Então, eu consigo aumentar o volume e abaixar o volume dele remotamente, né? Tem várias formas de fazer isso, né? Seja por um servidor de automação do tipo OpenHAB, seja por outros serviços, né? Ou acessando ali por um VNC, né? Que mostra a tela ali do servidor de som, ou até mesmo por um controle remoto mesmo, com infravermelho, né? Um controle remoto comum, tá? Então, de novo, todas as funcionalidades que a gente encontraria no receiver, a gente consegue fazer no servidor de som com muito mais flexibilidade. Eu posso fazer, basicamente, o limite é a nossa criatividade, é até onde a gente pode investigar para falar, hum, será que dá certo se eu usar o OpenHAB junto com o plugin com o Pulse Audio, que aí eu consigo controlar ele usando uma integração com o assistente pessoal por voz, por exemplo. sim, dá certo, funciona, a gente vai tateando para descobrir quais são todas as funcionalidades que a gente consegue encontrar, né? E mais do que isso, a gente consegue fazer, né, através do Pulse Audio, através do servidor de som, a gente consegue rotear o áudio de diversas formas possíveis, tá? Então, eu tenho lá, no caso, uma placa de som, né, externa, mas digamos que eu queira reproduzir um áudio não só na minha sala, onde está o meu sistema de som, né? Eu posso ter outras placas de áudio conectadas, eu posso rotear o áudio de uma fonte e falar, ó, eu quero que você toque na sala e no quarto, né? A gente consegue fazer essas brincadeiras, né, por assim dizer, com áudio, né, no Pulse Audio, a gente consegue criar placas de som virtuais e falar, olha, eu quero reproduzir o meu áudio na casa inteira, né? Eu consigo colocar vários servidores, zinhos, né, de som na casa inteira e falar, ó, reproduza na minha casa inteira, né? Então, é, Pulse Audio fornece essas funcionalidades e também tem algumas funcionalidades interessantes, né? Ele faz tanto o up mix como dá o mix, então, por exemplo, se eu tenho uma música, mas eu quero ouvir ela em todas as caixas de som num sentido multicanal, eu posso transformar um sistema 2.0, estéreo, num sistema 5.1, surround. E o contrário também é válido, se eu tiver um, um, uma fonte de áudio em 5.1 que eu quero ouvir no estéreo, ele também faz isso, tá? Então, são as vantagens de se trabalhar digitalmente com som, tá? A gente consegue um resultado bom, barato e relativamente com ótima fidelidade, com uma boa fidelidade. Já se encaminhando, assim, um pouco mais para o final da apresentação, eu quero deixar, assim, bastante espaço para vocês falarem no chat. Perguntem, vão perguntando, tirando dúvidas, eu acho que o finalzinho dessa apresentação vai ser para a gente conversar mesmo, tá? Vou falar um pouquinho das dicas, recomendações e tudo que eu tenho. Bom, primeira coisa é conhecimento, a gente tem que entender que para a gente fazer isso, a gente vai ter que buscar o conhecimento que muitas vezes não está sumarizado, não tem um lugar que fala ali, ó, como configurar o pulso de áudio para fazer tal coisa. Às vezes, a gente vai ter que pegar uma parte de algum artigo, outra parte de outro. Então, a gente, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa nesse sentido, a gente tem que estar preparado para buscar o conhecimento, tá? Então, não achem que as coisas vão vir de bandeja, não vão, né? A gente precisa de ferramentas para fazer um sistema de som de Y, principalmente se a gente for mexer mais com a eletrônica, com a parte caixa de som, a gente vai precisar de ferro de solda, multímetro, a gente vai precisar de não só uma furadeira, mas uma furadeira, uma lixadeira, uma serra circular para cortar madeira, enfim, a gente precisa ter ferramentas na nossa exposição. Isso pode ser caro para a gente ter. A grande questão entra em seguida, a gente pode compartilhar essas ferramentas. Já falo algumas ideias de como que a gente pode compartilhar isso, mas não só a ferramenta como o conhecimento, né? Então, quando eu estava brincando ali com os amplificadores, eu precisei compartilhar um conhecimento, eu precisei que um conhecimento de eletrônica fosse compartilhado comigo. E quando eu estava brincando com as caixas de som, eu precisei que um comportamento de acústica fosse compartilhado comigo. E é o que eu estou tentando fazer com esse webinar também, compartilhar um conhecimento de alguma coisa que eu fiz, né? Então, é essa a essência do DIY. Compartilhar os nossos saberes, por assim dizer. A gente tem que ser realista também. Não adianta a gente pensar, a gente não tem nada disso, a gente não tem conhecimento, ferramentas, a gente não tem pessoas que têm esse conhecimento, ferramentas à disposição, e quer fazer um sistema multicanal de autista na fidelidade. Na fidelidade em dois meses. Não. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que ser realista em relação às nossas capacidades. E ter paciência para a gente adquirir esse conhecimento, conhecer pessoas que possam nos ajudar de alguma forma nessa jornada. Então, são pontos muito interessantes. Quais foram as minhas fontes? Quem foram as pessoas que me ajudaram, os grupos que me ajudaram. Então, em termos de pessoas, eu agradeço muito ao Carlos, que é meu primo, pelas dicas de eletrônica, agradeço ao Paulo Ramos pelas dicas de acústica, e principalmente, assim, de grupos, eu me baseava bastante no HT Forum, infelizmente, ele foi descontinuado há pouco tempo, então, era uma fonte de pessoas que se encontravam para conversar sobre do It Yourself. Mas, temos filhos do HT Forum, então, tem o Clube DIY Audio, e o Clube DIY Eletrônica, são dois grupos do Facebook, que as pessoas do HT Forum estão lá, então, também é um local que as pessoas postam muito sobre eletrônica, postam muito sobre áudio, e sobre o áudio do It Yourself, então, boa parte do pessoal do Clube de Compras, na época que eu fiz lá do Game Clone, está por lá. Procurem pessoas na sua região, na sua cidade, que também se interessam pelo mesmo tema, que também abracem as suas doideiras, eu tive amigos na faculdade que abraçaram a doideira do Clube de Compras do Game Clone, então, teve pessoas interessadas em áudio que também viram, opa, vamos fazer, vamos fazer um negócio juntos aqui, que o negócio sai mais fácil, né, e procurem makerspaces, hackerspaces, que são espaços que as pessoas compartilham conhecimento, tem ferramentas, tem espaços adequados para a gente fazer essas coisas, fazer as montagens eletrônicas, mexer com madeira, né, eu coloquei aqui especificamente o LHC, o Laboratório Hacker de Campinas, sou membro, né, do LHC, e justamente por ser um espaço que tem essa disposição, né, de ferramentas, que a gente pode utilizar o espaço, a gente não precisa, não faz sentido, né, hoje em dia, muitos de nós vivem em apartamentos, locais pequenos, não faz sentido a gente ter uma lixadeira, ter uma serra circular para guardar um apartamento, faz muito mais sentido a gente participar de um local que tem esses equipamentos e que possam ser compartilhados, tá, então procurem Hackerspace, procurem Make Spaces, né, contribuam com esses espaços, é muito importante, né, eu sou membro, eu pago uma mensalidade para ter a chave do espaço, mas normalmente são espaços de circulação aberta, né, as pessoas são bem recebidas nesses espaços, né, não necessariamente tendo que pagar, né, mas se puderem, se tiverem esse interesse, contribuam financeiramente com esses espaços que são espaços que as pessoas conseguem compartilhar coisas e terem coisas legais, tá, é, trouxe algumas fotos aqui do LHC, então a gente tem um lab de marcenaria com equipamentos, né, se eu tivesse isso em 2017, com certeza não demoraria cinco anos para eu terminar a primeira fase do projeto, tá, é, então a gente tem esse espaço de marcenaria, a gente tem um espaço de eletrônica equipado, e esses espaços, esses hackerspaces, esses makerspaces, eles existem por todo o Brasil, então procurem saber sobre esses espaços que com certeza, é, se você jogar ali na lista, né, de e-mail ou na lista de conversa desses lugares, com certeza vai ter alguém que vai falar, putz, eu também gosto de caixa de som, vamos ver o que dá para fazer aí, tá, é, minha apresentação é essa, eu tentei deixar aí uns dez minutinhos para a gente conversar ali um pouco no chat, tá, é, eu vou deixar aqui meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, é, podem me mandar e-mail, pode procurar no LinkedIn, no Facebook, é, estou à disposição, né, para dar alguma dica ou outra, a ideia dessa apresentação é dar um overview geral, tem muita informação sobre isso, tá, eu tentei compilar tudo isso nesse artigo aqui do, do LHC, do Discurse, né, é um fórum mesmo, eu tentei, tem fotos, se vocês querem ver as lambanças que eu fiz na marcenaria, tem um monte de fotos lá, um monte de fotos dos amplificadores, tem circuitos electrônicos dos amplificadores e, é, das caixas, mais informações, então, o máximo de informação eu tentei compartilhar lá, é, acho que é isso, eu agradeço a atenção de todos, é, não sei se o Tiago quer fazer alguma fala aí, senão a gente vai para o chat e ver o que que aparece lá. Legal, Tiago, obrigado pela apresentação, obrigado por vir aqui, é, compartilhar esse conhecimento com a gente, né, e obrigado também por detalhar tanto, né, o projeto aí, para inspirar as pessoas, muito legal o caminho que você fez, né, para montar esse projeto aí. Olha só, Tiago, vamos lá às perguntas, tem um comentário do Herbert que eu acho que você vai adorar, tá, ele fez um projeto também, ele disse que começou a montar uma caixa de som com o objetivo de integrar com o Spotify, ele fez até o curso de CNC para construir a caixa, mas com a pandemia e com os Fab Labs fechados, ainda não teve a oportunidade de terminar a montagem do protótipo. Ele compartilhou um link aqui, tá, do projeto dele, de Jackbox, então ele documentou aí também para a galera. Eu já vou salvar ele aqui, que me interessa muito, aqui em casa eu integrei com as coisas da Amazon, né, eu não vou falar o nome lá do assistente da Amazon, porque senão ela vai reclamar aqui, né, mas eu integrei com aquele nome feminino lá do assistente da Amazon, e, cara, é muito legal pedir para ela tocar uma música no Deezer, no Spotify, whatever, né, então, eu gosto bastante desses projetos que envolvem integrações com outros ambientes, com outros sistemas e tal, acho bem massa. legal. Tiago, tem uma pergunta aqui, se o pessoal do Clube das Compras ainda ajudaria, né, o pessoal a adquirir as partes para montar o sistema, é porque o Mauro pergunta o que o novato pode fazer, né, para ter esse projeto acelerado, se tem algum grupo específico que poderia ajudar? Bom, melhor dica, brota lá no Clube Day Y Audio, lá do Facebook, e pergunta, né, tudo vai depender do tamanho do bolso, das ferramentas, da disposição, né, não tem uma resposta pronta para você, o Clube de Compras não existe mais, a gente fez isso em 2013, 2014, faz alguns anos, mas, assim como eu, eu vou me acusar aqui, mas eu vou acusar um monte de gente, o pessoal que trabalha, que gosta, né, do áudio Day Y, eles tem um monte de projeto parado, então um monte de gente, compra um monte de placa, compra um monte de coisa, pensando o que vai fazer, então eu tenho alguns kits para montar aqui, que eu não montei até hoje, já estão guardados há quatro, cinco anos, então, Mauro, pergunta lá no Clube, porque às vezes você encontra, pô, gostei do Game Clone, eu quero um Game Clone, pergunta lá, gente, alguém tem placa aí do Game Clone? Alguém está afim de vender um transformador do Game Clone? Ou alguém está, a galera vai fazendo esse movimento, né, porque a gente tem coisa parada há cinco, seis anos aqui, que eventualmente a gente não vai montar, então a gente passa para outra pessoa que vai montar, né, então eu acho que vai por essa linha, brota lá, se apresenta, fala o que gosta e pergunta, galera, o que que está rolando, o que que tem aí para a gente? Legal, Tiago, obrigado. Ó, o Carlos faz o seguinte comentário, na verdade é uma pergunta, Tiago, a respeito dos AMPs de potência do It Yourself, você não acha que os transitorizados levam vantagem sobre os CIs devido ao menor THD nas potências médias, máximas, desculpa. Sim, THD é a distorção harmônica, né, total, depende, a questão é um grande depende, tá, sim, quando você precisa de mais potência, principalmente, a gente aumenta a escala de potência, né, transitorados com certeza são melhores, o estado da arte, né, por assim dizer, a gente vai para transistores, vai para MOSFETs, vai para uma linha um pouco mais discreta de amplificadores, tá, mas, inclusive, por exemplo, os grandes amplificadores, né, que a gente tem, né, foram feitos pela Gradiente, né, na época de ouro, né, da indústria nacional, são amplificadores transitorados, né, o engenheiro que fez esses amplificadores, ele tinha uma empresa de alta fidelidade, que praticamente era o mesmo projeto, lá em 2007, era o mesmo projeto de um Gradiente, da década de 70, né, que também eram transitorados. A grande questão é, hoje em dia, a gente tem chips, né, de amplificação, que tem uma distorção harmônica total muito baixa, né, então, é, eu vou só tentar pegar aqui o, a especificação muito rápida do LM, né, que é o do Game Clone, mas, ó, é, em relação à distorção harmônica total, tá, então, ó, a distorção harmônica total, com 38 watts na, na saída, né, uma carga de 4, 4 ohms, de 0.1%, de 20 hertz a 20 kilohertz, então, é, o que a gente tá acostumado, né, desses sistemas de som mais baratos, que tem distorções harmônicas de 5%, de 10%, lógico, você vai encontrar amplificadores de chip que tem essa distorção harmônica, é, mas hoje em dia, muitos sistemas de som de alta fidelidade, é, são feitos com chips, né, então, custo-benefício, custo-benefício de um chip, é, em relação a um amplificador discreto, principalmente, é, nessa faixa de potência aí, 50, 100, 200 watts, acaba sendo muito grande hoje em dia. Tá, jóia, obrigado, Tiago. Tiago, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, aqui na, no Embarcados, por ter aceito, né, e topado vir aqui, fazer ao vivo com a gente, é, o Fábio postou aqui, na, no chat, o seu, o seu projeto que você compartilhou no Embarcados, né, sim, tem muita informação lá, né, é, vamos convidar aí o pessoal a, a comentar lá também no, no, no texto, né, e você responde o pessoal por lá, se tiver alguma pergunta também. Com certeza, com certeza, é, a ideia é pra essa mesmo, fazer uma apresentação introdutória ali, né, eu acho que, se eu tivesse algumas dicas, é, eu tentei passar, na época que eu comecei a fazer, eu acho que muitas coisas sairiam, mais rápidas, talvez, sairiam menos, teria menos retrabalho, né, então, é, o acabamento de algumas caixas de som não tá bom, vou ter que fazer isso algum dia, então, tem muita coisa que, conhecimento compartilhando, a gente conseguiria, é, fazer, e eu acho que é bem nessa linha que a gente, que eu tentei, é, basear essa, essa apresentação também. Obrigado, Tiago, é, deixa eu abrir, então, as suas considerações finais, antes da gente, é, despedir aqui, e chamar o pessoal de novo pro evento, vamos lá. Tá, é, bom, eu que agradeço vocês, Tiago Lima, Fábio, o pessoal do Embarcados, pelo, pelo convite, é, acho que, que eu compartilho uma paixão, né, pelo áudio, pela música, que muitas outras pessoas compartilham, e esse espírito, né, da gente conseguir fazer alguma coisa pelas nossas mãos, né, eu acho que é muito interessante, muito prazeroso, é muito gostoso, né, então, é, além de ser apaixonado por áudio, eu sou apaixonado por compartilhar esses, esses conhecimentos, né, eu acho que a gente só tem de avançar, conseguir fazer mais projetos legais, conseguir, é, fazer, mais, é, coisas desse tipo pra gente, e pros outros também, né, né, a gente pode só ajudar um amigo a fazer alguma coisa, porque a gente gosta dessa coisa e tudo mais, então, eu agradeço a oportunidade de, é, falar um pouquinho sobre isso aqui, e gostaria de convidar todo mundo pra continuar acompanhando o Embarcados, tem muita coisa legal lá, acompanhe, é, hackerspaces, makerspaces, tem o LHC também, eu acho que muita gente gosta de conversar lá, e, também compartilham esses projetos malucos, outros projetos malucos, de áudio, de luz, de iluminação, de bancada, de qualquer coisa, de, às vezes, botar fogo em alguma coisa também, é, mas, é, é isso, gente, tentem buscar conhecimento, e tentem ter hobbies, ter coisas que te façam sentir prazer, acho que é, essa é a minha consideração, Thiago. Obrigado, Thiago, obrigado pela participação. É, pessoal, deixa eu chamar vocês, então, pra live, de sexta-feira, agora no Embarcados, a gente convidou o Pedro Minatel, tá, o Pedro Minatel, que tá morando em Portugal, tá desenvolvendo, é, lá em Portugal, trabalhando com projetos também, e tá trabalhando hoje, inclusive, na Expressif, né, que, né, numa fabricante, de sistemas embarcados, então, vai ser um papo bem legal, aí, o Pedro aqui também, que era um dos grandes ativistas do LHC, vai ser muito legal o papo com ele, convido todo mundo a participar ao vivo, sexta-feira, às 19 horas, e chamar vocês pro evento, o evento vai ser ao vivo, vai ter muitos brindes, vai ter surpresas, intervenções, bastante networking, tá, a gente montou todo um esquema, pra vocês se conhecerem, as pessoas que não se conhecem, e também pra interagir com os palestrantes, tá, jóia, tá, o pessoal participando aí no chat, obrigado pessoal, que sempre participa aqui, que comenta, obrigado demais, aí, o Fábio deixou o link da live, de sexta-feira, tá, a live que vai acontecer 19 horas, e sábado é o dia inteiro, começa cedo, e vai até a entrada da noite, né, é isso aí, obrigado pessoal, pela audiência, obrigado Mouser Eletronics, por patrocinar esse evento aqui, tá, esse webinar, por patrocinar o evento também de sábado, obrigado demais pelo apoio, valeu Tiago, obrigado, boa noite, valeu, até amanhã gente, boa noite, tchau tchau, pessoal, boa noite.